Fala aí galerinha V6, Veracruz Clube Brasil, mais um videozinho pra vocês aqui rapidinho sobre o nosso apoio, ajuda humanitária pra Minas Gerais, tá aqui nosso resumo galerinha, tá? Nosso resumo do que foi recolhido hoje, ontem, faz uma semana que a gente tá recebendo materiais, donativos, alimentos, roupas, brinquedos e hoje trouxemos aqui pra Zona Leste pra envio até Minas Gerais, tá bom? Essas roupas, esses materiais aqui vão pra Contagem, Betim e Governador Valadares, vão pra mão dos nossos ADMs, Wagner e Luiz, tá bom galerinha? Você todos aí que doaram, agradeço de coração, que Deus abençoe a todos e vamos juntar mais até o Caminhão Vim na sexta-feira, tá beleza? Muito obrigado a todos que colaboraram e se você quiser ajudar também chama a gente no PV, tá bom? Veracruz é isso aí galera, família reunida em prol de ajuda humanitária e caridade. Um abraço!